Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. A origem do carnaval é incerta, mas numa coisa todo mundo concorda. Foi aqui no Brasil que a festa se popularizou e se transformou num dos maiores marcos da nossa cultura. Sendo assim, vista a sua melhor fantasia e venha conosco, porque a nossa entrevista especial de hoje é sobre o carnaval. E para falar sobre esse grande momento festivo, o Unite Notícias convidou o gestor cultural Neufontes para falar mais sobre o assunto. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. E afinal de contas, o que se sabe sobre o carnaval? O carnaval vem da Grécia, tem um significado grego, no latim, que é carnes levale, que é retirada da carne. Então, era uma festa onde tinha muito vinho, muita troca de corpo, muita sexualidade. E a igreja, quando fica forte, ela tenta padronizar o momento, porque o carnaval tem uma troca social no começo. Onde o rei se transforma no povo, onde o povo se transforma no rei, onde o homem se veste de mulher, a mulher se veste do homem. E isso faz com que a igreja faça o seguinte, você vai ter o carnaval, não tem problema, mas vocês vão ter uma data antes do quaresma. Então, antes da quaresma, vocês podem fazer, gastar toda a energia, gastar toda a sexualidade, beber tudo o que for, mas aí você entra em jejum para poder participar da Semana Santa e começar o ano. Por isso que diz que o ano só começa depois do carnaval. Então, isso tem essa história do carnaval. E tem toda uma simbologia, como foi dito aqui, que envolve adereços, personagens. Como surgiram esses símbolos? Porque a cada país, a Itália, por exemplo, a Comédia dell'Arte, na Itália, ele faz com que comecem a ter fantasias, adereços, porque era um grupo de teatros, eles faziam espetáculos teatrais, e esses espetáculos teatrais fazem o carnaval. Então, esses adereços, essas máscaras, essa roupa mais vistosa, mais bonita para o carnaval, vem dessa Comédia dell'Arte. Na França, os Micahème, que eram grandes festas populares, mas com sutuosidade, com nobre, e aí vem toda essa história. Mas também vem o mela-mela, o pó, o mel. Então, vem também desses carnavais que eram de outroras. E aqui no Brasil, por que essa festa tem essa grande popularidade? Nosso país é o país mais mixigenado do mundo. É um país onde recebeu o negro, recebeu o alemão, o inglês, o italiano, o francês, o português, o índio. Então, quando junta toda essa história do carnaval no mundo e chega no Brasil, o português traz um intrudo, que é um carnaval português, também cheio de pompa, cheio de fantasias. E quando chega no Brasil, o negro que precisava de sua diversão, como ele fazia com os santos, ele também faz com o intrudo. Ele traz o carnaval para as raízes deles e transforma nesse carnaval que nós temos hoje. Aqui em Sergipe não existe uma grande tradição em nível nacional. Mas de um tempo para cá, reapareceram os blocos de carnaval. Alguns mais famosos que outros. A que se deve esse reaparecimento desses blocos, na sua opinião? A alegria vai continuar, o carnaval vai continuar. A gente teve tempos onde o carnaval era nos clubes, depois um carnaval de blocos, onde era o caminhão, saíam pessoas em cima de uma carreta de mortalhas e tal. E agora é o momento onde as pessoas voltam, sempre voltam, né? Tudo sempre volta. Então a gente está voltando para os bloquinhos de rua, blocos de bárrio, uns fazendo com samba, outros fazendo com frevos, outros fazendo com marcha. E isso envolve a população, porque quem faz a festa é a população. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigado a você. O Unite Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma ótima tarde para você e até amanhã.